Fala pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de novo, hoje vamos falar sobre uma moeda interessante, uma peça que pode chegar a valer até 280 reais, isso mesmo, não é uma peça difícil de encontrar, foram cunhadas mais de 28 milhões de unidades e com essa grande quantidade, talvez não seja tão difícil de encontrar assim, essa peça de 280 reais, beleza pessoal? Antes de prosseguirmos com o vídeo, peço aos amigos que estão aqui nos assistindo nesse momento, que se possível arrastem a tela pra cima e se inscrevam no nosso canal, assim você vai estar sempre a par de todo o nosso conteúdo, sendo informado e notificado no seu celular ou no seu computador sempre que houver novos vídeos, beleza? E se possível, caso tenham gostado do nosso vídeo, deixe o like, tá? Isso nos ajuda a fortalecer o nosso canal perante o YouTube, tranquilo? Então vamos lá? Vamos falar da nossa peça de hoje. A peça que vamos abordar hoje o assunto é essa moeda de 50 cruzeiros de 1.965, pessoal. É, parece até uma peça comum, né? Parece e é uma peça comum, até porque foram cunhadas muitas peças, né? Não foram cunhadas poucas peças, foram cunhadas aí 28 milhões de unidades. Tô só pegando aqui a info dela. Isso, isso mesmo, 28 milhões de unidades. Mas ela é uma moeda de 18 milímetros de diâmetro, tá? É uma moedinha pequenininha, muito pequena, feita em cupro níquel, Pesa naquela faixa ali de 3.3 gramas, pode jogar uma na balança, se for uma balança de precisão, vai bater 3.3 gramas. E foram cunhadas exatamente 28 milhões e 213 mil unidades, tá? E no mercado os preços vão variar ali, podem chegar de 1,50 até 280 reais. E nós vamos falar o porquê dessa diferença de tanto esse preço agora pra vocês. Vamos lá? Como vocês podem ver, foram cunhadas apenas em 1.965, a grande marca de 28 milhões e 213 mil, né? E uma moeda dessa comum, ela chega a valer aí 1,50 reais, né? É, MBC, no caso, né? Uma soberba já chega ali pelos 4 reais e uma flor de cunho, 9 reais. Essas moedas comuns, uma flor de cunho hoje, tá vendendo-se até um pouco mais. Chega ali a bater até a casa dos 15, 18 reais uma peça dessa, tá, pessoal? Mas, como vocês podem ver aí, tem outros tipos de moeda, né? Como a 1.965 reverso invertido e a 1.965 reverso horizontal, onde a moeda reverso invertido chega a bater ali o valor de 280 reais pra flor de cunho. E a horizontal, a reversa horizontal chega a bater ali 190 reais pra flor de cunho. E, logicamente, soberba um pouco menos e MBC um pouco menos. É muito fácil você encontrar essa moeda de 1.965 normal, tá? Por isso que o preço dela não se estende tanto. Já uma peça dessa, reverso invertido, reverso horizontal, a pessoa, quando você pegar, você que tá aí do outro lado da tela, achou um lote desse de moedas com várias moedas, você vai ter que executar o giro de todas essas moedas pra poder ver se ela é uma reverso invertido ou uma reverso horizontal. Veja agora aqui nesse slide, como é que é um giro. Vocês vão pegar a moeda, eu vou até colocar uma qualquer aqui, vamos pegar essa de 1 real. Essa daqui não, vamos pegar essa daqui, deixa eu ver, uma com 1 eu quero. Pode ser essa. A gente vai pegar a moeda e vai efetuar o giro, não precisa vocês verem aqui a minha imagem da moeda, tá? Vocês vão efetuar o giro nesse formato aqui, o eixo horizontalmente, vocês vão girar ela horizontalmente, tá? Quando vocês girarem essa moeda de 50 cruzeiros e elas ficarem, como tá essa primeira imagem aí, com a cabeça dela virada pra cima, posicionada normal, isso daí é a moeda comum, tá até errado ali que eu escrevi reverso invertido, 280 reais, mas eu vou corrigir, tá? Eu vou corrigir isso daí. Eu vou até apagar aqui, deixa eu apagar essa daqui, né? Sim, vamos apagar sim, a gente faz edição aqui no ato, tá? Não tem isso não. Pronto. Essa imagem da esquerda é a imagem comum, tá? A moeda vai ficar comum assim. Essa moeda é a moeda normal, que vale aí 9 reais, no máximo, né? No estado flor de cunho. Quando você girar a moeda e a cabeça dela ficar aqui, ó, horizontalmente, né? Deitadinha pro lado, isso daí é uma moeda com reverso horizontal. Essa peça daí chega a valer até 190 reais. E quando você girar ela, que o 50 cruzeiros tá aqui, e você girou ele, e aí a cabeça, em vez de ficar pra cima, ficou virada pra baixo, ela está invertida, ela está com o reverso invertido, tá, pessoal? E aí, eu tô mostrando aí nessa slide aí pra você, essas imagens, como ficariam as peças em cada etapa. Tanto ela no modo normal, que é a imagem da sua esquerda, como ela no reverso horizontal, que é a imagem do meio, e como a reverso invertido, que é essa peça aqui da direita. Lembrando que cada uma delas tem um preço, né? Voltamos aqui, ó, a invertida, ela chega aí aos seus máximos de 280 reais e a horizontal 190 reais. Eu vou tentar aqui, linkar, acima do vídeo, lá em cima, nesse momento agora do vídeo, um novo vídeo onde fala sobre a moeda reverso horizontal ou invertido, tá? Deixa comigo aqui que eu vou tentar linkar pra vocês depois terem uma melhor noção do giro, como fazer o giro e identificar a sua moeda. Beleza, pessoal? Eu espero que com esse vídeo, apesar de alguns erros ali, a gente corrigiu no ato, né, eliminando e tal. Então, tranquilo, não tem problema. Mas eu espero que tenha passado pra vocês a informação correta e espero ter ajudado, tá bom? Não esqueçam de procurar a gente lá nas redes sociais. Nossas redes sociais, só é você procurar no Google aí, Galdino Colecionismo, você vai encontrar todas elas aí na pesquisa, no Twitter, vai encontrar a gente lá no Instagram, no Facebook e em todas as outras, beleza? Eu espero ter ajudado. Obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau! Tchau!